Vai, glamourosa, cruza os braços no ombrinho Lança ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, glamourosa, cruza os braços no ombrinho